Patrícia! Patrícia da direita! Patrícia! 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 Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrocer Testemunhas do amor, eu e você As batidas no nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu apaixonei Sem você Porque você não vem Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Uma cantora que está cada vez mais mulher Cada vez mais bonita, não? Obrigada! Que coisa, não? Já está com 15 anos? 16 Ela está com 16 ainda Ainda? Mas está bonita Obrigada! Ela não está bonita? Ela já parece uma senhorita, não parece? Não é? Não parece uma senhorita? Quem é que ela está com 15? Ele está com 15?